O papel de cidadão foi exercido neste domingo em Campo Mourão por um pouco mais de 50 mil eleitores. Votos válidos totalizaram 48.089. E segundo pessoas que acompanham eleições há anos, essa de 2020 foi totalmente diferente. Uma eleição tranquila, aparentemente. Centenas de pessoas saíram de casa, uns foram de a pé, alguns utilizando a sombrinha, outros de bicicleta, outros de carro, outros acompanhados por familiares, outros de cadeira de rodas, mesmo sem importar com a distância. Como o Juarez e a Isabel, que percorreram duas horas, ou seja, quase cinco quilômetros, para votar. Deixar a cidade em dias, né? Que a gente está tentando ter um governante legal e voltar com sinceridade, né? O senhor não abandona a dona Isabel, né? De jeito nenhum. Nós viemos de pé, estamos de lá às sete e meia da... seis e meia da manhã, viemos de pé, descansamos um pouquinho na sombra e vamos voltar e voltar consciente, né? O horário de preferência aos idosos foi aderido por muitos. E um exemplo de cidadania na maioria dos locais de votação. Não haviam santinhos jogados, nem confusões. E se o objetivo era cumprir com a democracia, isso foi feito com respeito pelos moroenses. Mas, além de escolher o vereador e o prefeito que o representasse, cada um teve que escolher o que é melhor para a cidade. Enfrentando, nesses últimos dias, as fake news e, nos últimos meses, o coronavírus. E para quem chegou até aqui, já sabe como se prevenir. Manteve o distanciamento social, higienizou as mãos, mediu a temperatura, usou máscara. O trânsito foi controlado pela PM. Várias infrações foram percebidas pelos policiais e diversos condutores foram notificados. A lei permaneceu a mesma neste domingo de votação. Polícia Militar fez patrulhamento na cidade com apoio da Polícia Civil. Ventou muito e o calor contribuiu para que as pessoas fossem, além de votar, tomar um sorvete com a família. Mas, bebida alcoólica estava proibida nos locais públicos. Proibida também a propaganda, um gesto simples que pode se tornar um crime. Com a falta de canetas, cabos eleitorais de um candidato entregaram várias aos eleitores, com o número do sujeito em cada uma delas. Neste domingo, um grande trabalho também para o Fórum Eleitoral. 2020 vai ficar para a história. Também nas eleições. E no final das contas, mesmo diante de tantos desafios, cada um vai tirar um exemplo para contar para a próxima geração.